Fala galera, beleza? Hoje tá com mais uma etapa aqui. O Claudio já tá preparado ali, já deu alguns pontos. E hoje ele vai soldar aí com a migzona aí. Vocês podem ver aí o assoalho aí da conta que ele soldou. E é aquela conta que tá na fixa, hein galera? Nossa, muito baixa, né? Topzera. E aí Claudio, quer falar alguma coisa aí? Estamos aí na segunda etapa agora, gente. Agora nós vamos começar a soldar, grampinhar o teto de novo. E eu creio que daqui lá pra três horas, quatro horas eu tô com ele encerrado, prontinho a solda, tudo. Pra começar na pintura, né? E o KPO dá pra passar hoje ainda? KPO não dá não. Não dá não porque o menino vai pintar esse carro, né? Ah, não, tranquilo. O KPO vai ser lá pra quinta-feira, né? Vamos passar aí. Ah, não, então tranquilo. Vamos passar o KPO. Tá bom demais. Pra vendar, pra não entrar água. Não, tá ótimo. Tudo vai dar certo. Show de bola. Então vamos lá, vou mostrar ele soldando aí, pessoal. Vou mostrar algumas soldas pra vocês aí. Beleza? Pra vocês verem aí. Que dá pra fazer, vai ficar legal. A gente vai fazer todos os testes, como a gente falou no primeiro vídeo. E é isso aí, pessoal. O Claudio é fera demais. Equipamento top. E a gente recomenda aí. Vamos lá, segue o vídeo. Você conhece o dele ou não? Eu já vi ele por aí, já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Música